O que é o JPP? A evolução positiva do JPP a fazer um elogio ao sector da banana, e é bom, o ser humano tem que crescer, tem que evoluir, faz parte da sua maturidade, deve ser um caminho de maturidade que estão a atingir, espero que o consigam também para outras áreas. E também dizer que para nós, nós não queremos que os agricultores recebam mais 600 mil euros, nós gostávamos que eles recebem mais um milhão ou um milhão e meio, e gostávamos que seja, acima de tudo, por reação do mercado. É nessa estratégia que nós nos diferenciamos, o mercado a reagir, e é por isso que nós queremos rumo de excelência da madeira, é por isso que nós queremos mel de excelência da madeira, para quem? Para que os nossos agricultores recebam mais verbas, para que eles tenham mais rendimento e para que efetivamente o sector primário não seja visto como um sector tristezinho, mas como um sector empresarial que acrescenta a nossa economia. Muito obrigado.